E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra não falar de e-commerce, hoje não falar de marketplace, e sim perguntar pra você como que foi o seu ano de 2019. Você já parou pra pensar em tudo que você executou ou em tudo que aconteceu? O que foi bom e o que foi ruim? Se em algum momento você poderia ter evitado algo ruim que aconteceu? Como você vai agir da próxima vez? Ou se você acertou, onde você acertou e como você fez pra acertar? Como que foi seu ano? Compartilha comigo aqui, eu queria saber como foi o seu ano. Independente se ele foi bom ou foi ruim, eu convivo com muitas situações, tá? Então, cara, eu tenho todos os exemplos possíveis e imaginários. Eu tenho exemplos onde foi tudo muito bom, eu tenho exemplos onde foi um começo complicado e um final muito bom, um começo muito bom e um final de ano muito complicado. Eu conheço e convivo com todos os momentos, tá? Dentro do meu negócio também eu convivo com todos os momentos. Porque a gente também tem momentos ruins e momentos bons dentro do nosso negócio. E ninguém disse que ia ser fácil, ia ser muito fácil empreender. Até porque não é. A gente convive num país extremamente, principalmente no mundo online, né? Pra venda online. É um país continental enorme, onde a gente sofre pra fazer as entregas que nós temos que fazer. A gente convive com uma carga fiscal, tributária extremamente pesada dentro do nosso país. Mas eu acredito que assim como eu, você gosta disso. E você não consegue se ver fazendo outra coisa. Então como que foi o seu ano, tá? Eu vou falar um pouquinho do que foi o ano do Alexandre Nogueira. Foi um ano de mudança, um ano de adaptação do meu outro negócio pra que eu pudesse me dedicar também a este negócio que eu faço agora. Você deve ter notado que um pouquinho antes do meio do ano eu comecei a ser mais ativo e a gente tem melhorado e investido cada vez mais, tá certo? Eu realmente montei uma equipe pra conseguir atender o canal. Uma equipe pra conseguir dar atenção pra todos vocês. E vocês retribuíram isso, tá? Foi muito bom, tá? Foi um ano onde nós realizamos nosso primeiro evento. Junto com os meninos, com o Gil, com o Alex, com o Márcio. Nós fizemos o primeiro Profissão E-commerce e vocês responderam à altura, tá? Um público extremamente qualificado, um público extremamente querendo fazer acontecer. E todo mundo ficou impressionado com isso. Com a qualidade que você que tá aí do lado levou pro nosso evento. Foi um ano de, meu, aprender, de se reinventar, de lutar, de ficar a noite sem dormir. Mas foi um ano que eu só tenho a agradecer. A você que tá aí do outro lado, tá? Que sempre tá comigo aqui. Espero que em 2019 a gente esteja cada vez mais ainda juntos. Eu tô com ideias a mil, com projetos a mil aqui. Que eu não vou falar. Você vai ter que ficar ligado pra poder acompanhar. Mas vai ser um ano muito agitado, tá? A única coisa que eu adianto é que vai ter o Profissão E-commerce 2.0 e vai ser maior ainda, tá? Ele vai ser maior ainda e você vai gostar. Se você tiver a oportunidade de estar lá, você vai gostar de estar lá. Tá certo? A única coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é obrigado. Eu tenho que agradecer a minha equipe, agradecer todo mundo que faz isso acontecer. Agradecer aos apoiadores que vocês sempre estão vendo passar aqui no canal. E sim, eles apoiam o canal pra que o canal continue funcionando. Pra que a gente possa sempre trazer conteúdo de qualidade pra você. E pra que eu não precise ficar o tempo todo pra vocês assim. Compra isso, compra aquilo, compra aquilo outro. Eu quero pessoas dentro dos meus treinamentos e dentro dos meus grupos, como grupo de performance. Pessoas que estão realmente com vontade de estar lá e que vão se empenhar pra que aquilo vire algo grande. Pra que vire algo muito bom. Tá certo? Então, contem comigo em 2019. Eu conto com vocês em 2019. Desejo pra todo mundo um feliz ano novo. Que Deus abençoe a todos vocês. Que seja de prosperidade. Que seja de se reinventar. E que se o ano de 2018 não foi bom, o que você sente e planeje o ano de 2019 pra que faça ele acontecer. Conte comigo. Conte com toda a Universidade Marketplace. E tamo junto. Que venha 2019. Um grande abraço. Boas festas aí pra você. Aproveite. E vamos que vamos. E aí? Nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal. Eu tenho bastante conteúdo indicado pra você. Então ele vai aparecer aqui. Ou vai aparecer aqui. Ou vai aparecer aqui. E aqui. Mas assista os vídeos que eu estou te indicando. Tá certo? São conteúdos relevantes pra você. Ou são conteúdos que tem a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Pra você ser avisado sempre que saiu um vídeo novo. E o seu like tem suma importância pra gente. Primeiro me ajuda a medir se eu estou conseguindo contribuir pra você. Com o seu dia a dia. E com o seu negócio. Uma outra coisa. Ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo. E quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora. Porque tem muita novidade por aí. Tá vindo promoção. Vai vir sorteio. Que vão ser exclusivos pros canais. Tá certo? Um grande abraço pra você. Conto contigo. Obrigado pela tua presença sempre aqui.